Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje, o desenho e fala, é sobre o processo da ilustração que eu acho que vocês vão gostar porque eu fiz pro meu portfólio que eu aprendi com a Catarina no começo desse ano e teve uma fase lá pra maio, abril, que eu tava meio mal e pra eu quebrar a rotina isso acaba me ajudando no meu processo criativo no caso do portfólio eu fiz essas pinturas em telas eu tirei a tela da moldura de madeira que tem e fiz com elas soltas, apoiadas num cavalete quando eu tava no curso da Catarina nesse caso eu fiz com papel arte 100% algodão pra aquarela que dá pra você usar qualquer outra técnica mista, qualquer outra pintura e tal nesse caso quando eu não tenho cavalete eu improviso, eu pego uma caixa de papelão que no caso antes eu tinha uma caixa maior, só que eu tive que usar pra mim com comenda e essa caixa menor me ajuda por causa da tampa que tem as coisas dentro então eu boto um estojo ali pra apoiar e conseguir apoiar e deixar a tampa levemente inclinada porque isso eu vou usar pro que eu preciso como a técnica que eu costumo mais usar tem a ver sempre com aquarela porque ela é diluída em água essa tinta que eu uso, eu já fiz resenha dela aqui no canal e ela é uma acrílica levemente diluída eles chamam de acrílica fluida e tem também outro tipo de acrílica da mesma marca que ela é mais líquida ainda, a minha é levemente cremosa e levemente líquida mas ela flui do mesmo jeito, você coloca na água e ela expande, que é uma maravilha o que não ajuda muito é o preço, que ela é bem cara mas se você comprar só as cores primárias estão ótimos qualquer trabalho em aquarela você precisa prender com fita crepe no entorno do papel, pra ele não ondular eu também prendi tanto com o papel arches quanto com as telas quando eu fiz e essa imagem preta e toda manchada foi feita com monotipia monotipia é o que? como se você usasse papel vegetal, só que com tinta óleo eu peguei uma foto minha que eu fiz um estudo de pose, de composição, fotografia comigo mesma que eu sempre faço isso é mais projeto pessoal de tentar me entender, de autoconhecimento de reconhecer meu corpo, partes do corpo que você nem imagina como é enfim, a manchada de pia você usa com papel, fotografia impressa e você redesenha a fotografia em cima do papel sujo de tinta óleo enfim, geralmente eu costumo borrifar o godê com um pouco de água porque eu gosto de misturar um pouquinho de água quando eu pingo a tinta pura isso ajuda já a dar uma leve dissolvida nela por mais que ela já seja fluida, meio aguada os pincéis são sempre uns pincéis mais vagabundos nunca use pincel de aquarela para trabalhar com acrílica e tinta óleo porque a composição da tinta óleo e da acrílica estraga muito mais rápido e pincel de aquarela é muito mais sensível, muito mais fino e ele precisa segurar a água, né, para você poder trabalhar então use sempre outros tipos de pincel eu usei uns dois pincéis da Daiso que é baratinho, o kit que vende lá e tudo sintético como ele tem um pouco de aquarela no meu trabalho então se o pincel for bem cheio para segurar a água, isso ajuda muito enfim, eu borrifo a água no godê para deixar levemente um pouquinho mais aguada bem úmida mesmo, porque eu consigo misturar com mais facilidade ainda para ver mais ou menos o tom que eu quero chegar para deixar o peso, né, a tinta mais pesada porque eu vou usar muitos e muitos respingos em breve eu vou ensinar para vocês como é que faz respingo como é que faz splash outras técnicas que eu acabei descobrindo na prática dos meus experimentos como sempre os tutoriais não são que você precisa seguir a regra são só dicas e disso você vai por experimentação própria e que é assim que você se descobre na arte nunca se prenda dentro do quadrado, entendeu? essa ilustração foi baseada numa foto que eu tinha mencionado no início do vídeo e baseado nos estudos que eu fiz no meu portfólio eu tinha uma paleta de cores que eu tinha que seguir nesse caso eu não pensei em seguir nenhuma paleta de cores, então eu estava usando mais cores aleatórias baseadas em mim mesma eu agilizei mais o vídeo para também não ficar muito cansativo porque essa pintura é mais demorada e como o papel tem textura não é igual tela que não tem tanta textura é... era mais difícil do pincel escorregar você deixando a caixa com a tampa aberta você precisa com que a tinta escorra né então por isso que eu uso ela assim como se fosse um cavalete e eu não tenho um cavalete porque eu quase nunca pinto assim não é sempre que eu faço então usando caixa fica mais fácil então eu estou sempre com o copo de água na mão e eu vou sempre pegando tinta e pegando água para quanto mais pesado ficar né por causa da água ele respingar mais fácil e essa coisa de respingar de... ainda tinha que escorrer é o meu lado mais dramático dentro da minha poética eu já falei muito pelo blog e aqui pelo canal acho que tinha pouco começando a falar mais porque já já o blog vai embora é... e um pouco dessa coisa da fluidez também o meu muso inspirador é tanto a Agne Cecil quanto o Conrad José e eles influenciam muito no meu trabalho então se tem escorrido se tem um splash provavelmente é um draminha ali e é o meu lado mais sensível escorrendo digamos assim e como é um trabalho que se trata sobre mim né precisa ter isso enfim esse vídeo eu fiz assim pensando em mostrar pra vocês o processo de como eu fiz algumas das pinturas do meu portfólio porque quando eu postei no instagram um monte de gente perguntou como é que eu fiz como é que era que material que era e blá 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 então a única coisa que eu modifiquei nessa pintura desse vídeo foi o papel que nesse caso eu usei um papel Arche 100% algodão que tinha sobrado e eu queria ver como é que a acrílica se comportava nele porque essa não é uma acrílica comum né é uma acrílica diluída é uma acrílica fluida ela tem mais composição de água e outros componentes que deixam ela mais mole digamos assim porque a acrílica original digamos acrílica normal ela é mais grossa ela tem uma pegada mais plastificada né ela ela funciona de um jeito mais grosso tipo impressionismo ou Renoir Monet Manet fica aquela camada grossa que quando seca na tela você consegue passar a mão e é gostoso de pegar porque adoro mas ela tem um pigmento um acabamento mais plastificado e mesmo quando ela seca e essa aquarela que é mais fluida ela fica levemente plastificada é muito legal como essa coisa funciona mas não sei se você já virou a resenha que eu fiz aqui no canal quando você coloca no papel com água você só encostar o pincel na água que ela simplesmente explode de um jeito maravilhoso é lindo é loucamente lindo porque ela explode muito mais forte muito mais psicodélicamente fudidamente lindo é do que a aquarela profissional normal mesmo né ok que os dois tem pigmento totalmente diferente da aquarela acrílica mas é bem diferente o resultado final também é lindo o jeito que as cores né por ela serem mais neon e vibrante são maravilhosos eu adoro o que mais sobre a monotipia eu já tinha mostrado no meu instagram se você não segue segue lá que eu tô sempre mostrando processos e é isso espero que vocês tenham gostado porque agora minha câmera vai acabar a bateria e aí eu vou ficar sem explica o resto mas tudo bem é isso aí vai ter segunda parte do vídeo também curte compartilhe comenta se você tem alguma sugestão de vídeo tchau